Pessoal. Olá pessoal, parabéns. Obrigado Kátia. Obrigado Kátia. Vai ver mais gente. Olá, olá pessoal. Eu estou na Agua São Pedro. Dá uma olhada aqui. É uma praça de Agua São Pedro. Boa tarde, Rogério. Boa tarde. Milena, oi Milena. Tem um time shift. Mirna, Fátima... Olá, boa tarde. Eu estou muito feliz. Obrigado pela inscrição de vocês. Obrigado, muito bom. Isso, oi Fátima. Até mais. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, né? Muita gente. Estamos com 618 pessoas. Estou na Agua São Pedro. Acabou de chegar 1 milhão. Obrigado, Silvia. Boa tarde. Boa tarde, Sônia. Cristiane Jr. Grego, Grego K9. Boa tarde, estou muito feliz. Sim, Paula Lopes. Dina Dorta, Dora, Janete. Luisa, boa tarde, José Dalva. Edna. Ana Paula, boa tarde. Muito bom. Estou muito feliz. Estamos com 696. Muito obrigado. Eu percebi que esse canal não é meu. Quando eu percebi, eu voltei à China no maio, meu pai faleceu... Eu percebi que esse canal não é meu. É o canal de vocês. Quando eu entendi que o canal é de vocês... Eu comecei a fazer mais vídeos para vocês. Não é mais para mim. Não é mais eu quero fazer tal coisa. Não. O que vocês querem, o que vocês... Realmente, o público... Já que eu dediquei para Deus, para o mundo melhor... Então, o que realmente vocês querem... Boa tarde, Flávia Rogério. Boa tarde, Lúcia França. Boa tarde, Olívia Mendes. Boa tarde, Rubens. Boa tarde, Sônia, Antônio, Monique... Merlin, Luciana, Lucina. Boa tarde. Bom, então, já que eu quero fazer o mundo melhor... Não é mais o meu canal. É o canal de vocês. Então... Tudo aquilo que faz sentido para vocês. Tudo aquilo que vocês querem. Então, eu vou fazer o canal o melhor possível. Para o mundo melhor. Eu quero que as pessoas que tem a saúde perfeita... E que são mais felizes. E assim que o mundo melhora. Assim... E esse é o objetivo. Então, continua. Continua. E daqui para frente eu vou dedicar mais meu tempo... Fazer mais temas. E espero que eu construí esse canal... É tão eficiente... É tão eficiente... Para que você apenas consulte esse canal do Youtube... Sem gastar nenhum centavo. Para ter uma saúde perfeita. É que são muitas. Obrigado, obrigado... Muito obrigado Andréia, obrigado... Obrigado Oscar, Alex... Obrigado... Obrigado Solange, Silvia... Marlene, obrigado... Cíntia, Rosa, obrigado... Muitos. É só para agradecer. Para a gente colocar o papo em dia... Que... Solange, Solange, muito obrigado... Estamos numa época... Que a gente está evoluindo... Uma época de verdade... Era de verdade... Era de informação... Era de amor incondicional... Então, eu estou aproveitando essa onda... Que... Fazendo um mundo melhor... Que é a obra de Deus... O trabalho é meu... Mas estou fazendo... A obra de Deus... Ok pessoal? Obrigado Maria, Edna... Marisa... Joana... Edira... Obrigado... Muito bom, muito bom... Fala onde vocês estão... Obrigado 1 milhão... Estava com 763 pessoas... 700 pessoas... Coloquei no Facebook... No Instagram... Obrigado, amém... É muito interessante... Que... Eu sempre achei... Por que eu estou fazendo isso? Porque... Eu percebi que... Eu sou muito lerdo... Obrigado... Tem a Severino... Pessoa de Recife... Um grande abraço... Petrolina... Tem outro que vem do Pernambuco... Maria... Muito obrigado... Acho que sou meio Pernambucano... Vivei 2 anos em Recife... Amo Pernambucano... Amo Pernambuco... Pessoal... É que eu era muito lerdo... Ainda sou... Sou muito lerdo... Então, eu não servo... Eu não servo para fazer coisas ruins... É muito complicado fazer... Então... Muita gente também fala... Que você fala muito a verdade... Eu queria... Achar um jeito... Falar essa verdade... Para ajudar outras pessoas... E que... Que ainda... Eu fico feliz... Graças a Deus... É que achei isso... Começou a fazer vídeo... Na verdade eu descobri... O segredo de Deus... O segredo de Deus é que... Muita gente está presa na mente... Estamos presos ainda... Está na mente... Então, por isso eu falo... Não morre... Você não pode morrer... Antes de conhecer esse canal... Fala para as pessoas... Você não morre antes de conhecer Peter Liu... Porque... Você está preso pela mente... A mente mente... Tudo é interpretação da mente... Você não pode morrer... Antes de conhecer a verdade... Você não conhece a verdade... Não pode morrer... Antes de conhecer a verdade de Deus... E que a gente... Tontura não existe... A doença... A dor... O envelhecimento... Pode ser tudo falso... Tudo causado pela mente, gente... Quando eu descobri isso em 2014... Fazer o reto tibetano... Quando você girava... Aí quando você para... O mundo gira ao contrário... Nesse gira ao contrário... O mundo era falso... Era falso... E quando eu percebi disso... Eu comecei a compartilhar com as pessoas... Eu queria pegar as pessoas na rua... Para falar... Eu falei... Eu descobri o segredo de Deus... Eu quero compartilhar com vocês... E eu comecei a fazer vídeos... Em 2014... Em 2015... Em 2016... Até quando chegou em 2017... E aí eu comecei a descobrir... Que tem um canal do Youtube... Não é? Eu comecei a gravar vídeos... Obrigado Felipe... Obrigado Liliana... Patrícia Arletti... Obrigado... Obrigado Felipe Joana... Obrigado Sandro... Tiago... Obrigado Tiago... Maria Marta... Obrigado... Eu comecei a gravar vídeos... E aí... Percebi que é um meio... A gente pode fazer o mundo melhor... Não somente coisas engraçadas... Mas coisas úteis... Coisas importantes pelo Youtube... Que é assim que a gente pode fazer o mundo melhor... São 915 pessoas... Muito obrigado pela presença... Susana... Obrigado Stilos Melo... Stilos Melo de Susana... Sidney... Obrigado Alca... Obrigado Jorge Melo... Obrigado Zuleide... Fernanda Silva... Ana Paula... Eduardo... Obrigado Joana... Mauro Benedito... Muita gente... 937... Eu acho que vai chegar a mil pessoas... Então... A minha história é isso... Eu vivi... Estamos vivendo num mundo... Chega uma era de verdade... Então quando... Você faz exame de sangue... A gente não percebe a idade... Então a idade não existe no sangue... Nosso cérebro... A gente não podia envelhecer... Quando você ficou velho... Porque você não renovou bem... Então na verdade a gente não envelhece... Quando envelhece... Porque a gente não renovou bem... Então principalmente... Você precisa fazer renovação... Marlene Reis... Muito obrigado... Suzy... Briotti... Obrigado Regina... Berti... Célia... Gilmar Cruz... Obrigado... Veronice... Obrigado... Abita... Obrigado Gabriel... Dede... Solange... Machado... Obrigado... Olá... Maria Cristina Borges... Obrigado... André Luiz... Obrigado... Ana Cristina... Obrigado... Oliveira... Obrigado... Raquel Santos... Obrigado... Vanda... Eduarda... Apresenta Martins... Obrigado... Arione... Débora... Débora... Mari... Tânia... Que vai lá... Que vai lá... Lúcia... Obrigado Maurício... Marise... Obrigado Ana... Farias... Grácia... Flávio... Obrigado... Rafael Rodrigues... Obrigado Fernando Henrique... Obrigado... Márcia... Obrigado... Bolsada dos... Gênes... Não consigo ler direito... Ainda agradecer a vocês... Eu queria fazer muito melhor... Eu futuramente... Provavelmente vou pegar um lugar... A gente pode fazer um lugar que... Como se fosse um chaleiro... Uma chácara... Um sítio... Para a gente encontrar... Fazer o retiro espiritual... Onde que eu posso fazer comida orgânica... Eu de manhã faço sobrinha... À noite faço caldo... Tomo palestra... A pessoa pode fazer massagem... Meditação... E a gente passa um fim de semana juntos... Isso é meu projeto... Ainda não tenho dinheiro para comprar esse terreno... Ainda não tenho... Futuramente a gente vai fazer... Eu acho... Pode ser muito próximo... Estou pensando nessa história... Boa tarde... Boa tarde... Então vocês vão... Podem me sugerir... A gente pode fazer... O próximo de São Paulo... O próximo de Campinas... Obrigado Thiago de Guarulhos... Tem Simone de Ouro Verde... Amém... Amém... Obrigado... Marcos... Obrigado Gabriel... E quando eu dediquei a minha vida para Deus... Deus usa... Jesus me usa... Tem muita gente que assiste o meu vídeo... Percebe que... Ele de repente... Entendeu outra coisa... Na cabeça dele... De repente ele sente a presença de Deus... Ele tinha aquelas questões... De repente consegue entender... Dona Terastey... Muito obrigado senhora... Eu leio todos os seus comentários... Seja bem vinda... Agradeço muito... Tem Isa de Nova Iguaçu... Rio de Janeiro... Obrigado... Jean Carlos... Obrigado... José Lopes... Amém... Amém... Deus te abençoe também... Aline Perente para Aline Leite... Obrigado... Estou muito feliz gente... Estou muito feliz... Estamos com 943 pessoas... São 12 minutos... Obrigado Maria Alves... Obrigado... Obrigado Marta Socorro de Oliveira... Obrigado Tina... Obrigado Maria Dias... Obrigado Alcio Freitas... Obrigado Rubens Oliveira... José Lopes... Muito obrigado... É que eu começo a fazer vídeo... Começo a fazer vídeo... Para vocês... Então não é mais eu que queria falar... Eu queria falar muitas coisas... Muito bobagem... Então eu quero falar... As coisas aqui para vocês... Então eu quero que... Alguém conosco que chegue em mim... Pode utilizar esses vídeos... Para melhorar a vida... Obrigado Rodrigo Pias... Boa tarde... Jason... Obrigado... Elias Aparecido... Obrigado... Joana Segueira... Obrigado... Lorena Lara... Obrigado... Maria de Lourdes... Obrigado... David Reis... Obrigado... Tem... Voltemi Souza... De Bahia... Obrigado... 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 Obrigado Bahia... Tem Sueli Santana... Bahia também... Daqui 2 semanas eu estou em Bahia... Estou no... Vitória de Conquista... Nossa Senhora de Livramento... Meu filho vai casar... Em Bahia... Maria Aparecido... Obrigado... 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 A Teta... Joana... Obrigado... Bora... A Senadora... Obrigado... Fátima Belém... Luzinete... Obrigado... Luzinete dos Santos... Isabela Silva... Obrigado... Tem mais no Bahia... Vitória de Conquista... Olha... Muito bom... Eu vou lá, hein... Eu vou à Vitória de Conquista... Nossa Senhora de Livramento... Muito bom... Vela Salvino... Boa tarde... Obrigado... Nossa gente... Nossa... Muito... Belo Horizonte do BH... Rodrigo Alves... Gabriel... Vanessa... Rubens... Salvador Bahia... Eliane... Eliane Santana... Muito obrigado... Volmir... Obrigado Rodrigo... Amém... Lourdes... Obrigado... Estamos com 916 pessoas... 923... Obrigado... Raquel Smith... Obrigado... Paul Dard... Vamos com 10 milhões agora... Já cheguei a 1 milhão... Já agradeci Bahia... Obrigado... Fátima... Vitória de Conquista... Olha... Renan Barrido... Renan Barrido... Grande abraço... Erika Lucas... Solange... Ah... Eu tenho 56 anos... Eu sou de 22 de novembro... De 62... E vou fazer... 57 esse ano... Tenho 56 anos... Obrigado... De Mato Grosso... Manos Amazonas... Maria dos Anjos... Obrigado... Mais um Manos... Obrigado... Mais um Pernambuco... Santana... Rio Grande do Sul... Rio Grande do Sul... Obrigado... Dele Lima... Michele... Boa tarde... Obrigado... Neide... Tem um... Altamira Pará... Socorro Martins... Muito obrigado Maria... Rosana... Rosana... Vanda... Eliana... Negrão... Olha Eliana... Grande abraço... Sobre diabetes... Ok... Vou fazer mais vídeos sobre diabetes... Ok... Muito bom... Erika... Obrigado Solange... Lina... Maria Helena... Obrigado... Espírito Santo... Sueli... Aniana Gomes... Márcia... Obrigado José Luiz... Laura Martins... Ok... Obrigado... Tem mais de 62 também... Luisa Gomes... Tem a mesma idade... Ok... Aparecida Maria número 1... Pira Cicaba... Está próxima... Estou na Água São Pedro... Muito bom... Muito legal... Muito bom... Vamos falar mais de um assunto... São 16 minutos já... São 894 pessoas... É que... Tem mais de um César... Obrigado... Muito obrigado... É que... São 3 coisas que eu falo... Você não pode emprestar dinheiro com adiota... E... Prostituição... E outro... É açúcar... Por que o açúcar é tão ruim? O açúcar ele inflama... O endotélio... O endotélio é a camada de tecido... Por dentro do vaso... De artérias, de veias... Então, o açúcar... Qualquer tipo de açúcar... Quando você passa o limite... A gente só podia ficar a 0% de concentração de açúcar no sangue... Então... Isso é equivalente a 6 colheres de açúcar... 6 colheres de açúcar... Passa isso... Você não consegue mais tolerar... Então, quando você... Aumenta essa concentração de açúcar no seu sangue... Quando é jovem, é fácil tolerar... Mas, quando você não consegue... Comer um bolo, uma caixa de chocolate... Uma caixa de bombom... Certamente ele vai passar... Então... Mas, por que você está tão bravo? Mas, melhor você não viciar... Não é? Uma latinha... De refrigerante... É tranquilo passar esse limite... É muito tranquilo... Um vidro... Um vidro de fruta, conserva... Quando chega o momento... Você vai inflamar todas as artérias... Não tem todas as veias... Não tem onde escapar... Você inflama as artérias... As artérias começam a inchar... Começa a entupir o coração... E as veias começam a enrugar também... Vai inflamar... Vai sangrar... Então, chegou o momento... O paciente... Ou você morre de infarto... Ou você morre de sangramento... Você entope as artérias... E sangra as veias... Então, meu pai morreu desse jeito... Então, não adianta... É muito triste olhar... O médico não tem mais solução... Você dá anticoagulantes... Para ter estupido o coração... Você causa hemorragia no estômago... Você dá um remédio para a coagulação... Estanca o sangramento do estômago... E você morre de infarto no coração... Então... Não existe... Não tem jeito, gente... Então, por isso... O açúcar direto... Não pode... Excesso de carboidratos... Também não pode... Então, você tem que controlar... Tanto açúcar como carboidratos... Tem que ter uma vida mais saudável... Não é? É isso mesmo... Vida alcalina... Muito bom... Flávio Rocha, como fazer limpeza? Limpeza de fígado? Alimento vivo é o quê? Ok... Então... Já que estamos falando... Isso... Eu vou falar... São mais coisas para você ter a longevidade... Já que estamos fazendo alimentação... É que eu vi uma entrevista... Na China... Mais de 100 pessoas de médicos... Em cima de 90 anos... Continuam trabalhando... Então, esses são... Mano Bastos... Obrigado... Para a circulação... Pode ir para a circulação... Sem deformigamento... Normalmente são duas coisas... Então...